Música Olá, por meio do telefone 135 é possível agendar o atendimento com dia e hora marcada em qualquer agência da Previdência Social. Para agilizar e facilitar a vida do cidadão, há novidades no serviço. No NBR Entrevista vamos conversar com Mário Soria, ele é diretor de atendimento do INSS. Olá, muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Tudo bom, Carlei, eu que agradeço o convite. Bom, vamos começar explicando, né, como é que surgiu a ideia de se criar esse serviço, como é que ele funciona, vamos contextualizar. Ótimo. Bom, 135, ele foi uma resposta a uma crise de atendimento que o Instituto passou em 2005. Até 2005, ano de 2003, o INSS ficou como sinome de filas. Então, em final de 2005, início de 2006, a gente teve que repaginar o Instituto. A gente chegou no limite de capacidade de atendimento em agência. As pessoas dormiam na porta das agências, tinham que ficar um dia, 24 horas, às vezes, na frente da porta, para tentar entrar numa agência e nem sempre era para pedir um benefício, às vezes era para pedir uma informação. E hoje não é mais assim. Hoje não é mais assim. No início de 2006, a gente entrou com duas componentes no nosso atendimento. A questão agendamento e a questão atendimento eletrônico ou atendimento telefônico. Então, a partir de junho de 2006, a Central 135, por meio do telefone 135, começou a agendar as pessoas para comparecer às agências. É importante frisar que em 2005, nós atendimos 2,5 milhões de pessoas por mês. A introdução da Central permitiu ao Instituto dobrar praticamente a capacidade de atendimento presencial. Por quê? Grande parte das informações hoje prestadas pela Previdência é por telefone e pela internet. As pessoas não precisam ir a uma agência procurar uma informação. De forma gratuita, pode procurar a internet, procurar o telefone, ligar para 135 e só ir à agência realmente para proceder o benefício, pedir aposentadoria, maternidade ou outros serviços. Ou seja, não vai perder a viagem, né? Não perde a viagem. Esse é o nosso desafio, que a pessoa sempre quando for à agência, inicie e termine o seu atendimento nesse primeiro atendimento. Bom, além da questão do agendamento de perícias, né? Que tipo de informação, enfim, que tipo de serviço é possível conseguir pelo 135? Hoje o 135 atende por volta de 5 milhões de pessoas por mês. Grande parte dessas pessoas são para inscrição na Previdência Social, informações de quais são os direitos que ele tem inscrito à Previdência Social e quando sabendo dos benefícios que a Previdência presta, quais são os documentos necessários para acesso a esses benefícios. Então, na ligação do 135, quando vem uma informação e a pessoa se entende apta a solicitar o benefício, o próprio telefone já faz o agendamento dessa pessoa para um dia, hora marcado, comparecer a uma agência. Por exemplo, eu acho que posso me aposentar. Eu vou ligar para o 135 e pergunto quais são os documentos. A pessoa vai falar quais são os documentos, o nosso operador. Eu vou dizer a minha idade, vou dizer algumas condições de trabalho e o operador, o senhor pode agendar uma aposentadoria, o senhor compareça a agência de sua preferência, a pessoa vai escolher a agência e o operador faz todo o processo de agendamento. Então, a pessoa já sabe o horário, data e local que vai ser atendido pela Previdência. E do nosso lado, como instituto, também já sabe qual é a pessoa que vai chegar na agência e em qual horário. A gente já consegue também se preparar em algumas situações para esse atendimento. Retirando alguns extratos prévios, vendo as condições de cadastro desse segurado, desse cidadão. E o atendimento tende a ser um pouco mais célebre. Então, é um conforto, uma organização para os dois lados. Para os dois lados, com certeza. E esse atendimento por telefone dura em média quanto tempo? A nossa ligação, quando é uma informação simples, realmente é uma ligação rápida, é de um a dois minutos. Quando é uma informação mais complexa, nós temos uma média de cinco a seis minutos de ligação. Quando eu falo uma mais complexa, é realmente a pessoa que não tem informação nenhuma sobre o benefício e quer saber todos os dados para acesso a esse benefício. Nós temos também um benefício hoje que é extremamente complexo o atendimento, que é o benefício assistencial da LOAS. Então, essa pessoa, hoje, quando ela liga, ela presta informações do próprio cidadão e algumas informações do grupo familiar. Então, essa ligação também tende a ser um pouco mais demorada. E aí, no caso, é importante a pessoa que está ligando ter documentos em mãos, né? Com certeza. Para facilitar. O nosso sistema, que o operador tem acesso, normalmente solicita o NIT. O NIT é o número de inscrição do trabalhador, muito conhecido como PIS e PASEP. Na prática, são os mesmos números. Dependente de onde foi cadastrado, na Previdência, cadastra o NIT. Na Caixa, cadastra o PIS e no Banco do Brasil, ou Caixa também, quando o funcionário público, cadastra o PASEP. Quando essa pessoa liga para a central, os nossos sistemas estão esperando que venha esse número de cadastro. E o CPF também. Então, esses números são informações que o segurado ou o cidadão tem que ter em mãos no momento da ligação. Outras informações também são requisitadas. Mas, na prática, esses dois dados são primordiais para a ligação ser exitosa. Senão, a gente realmente tem alguma dificuldade ou o operador tem que pesquisar qual é o número de inscrição do segurado, demorando um pouco mais a ligação. E as pessoas ligam mais para fazer agendamento, para tirar dúvidas? Vocês têm esse levantamento? Hoje, as ligações têm três grandes blocos. O principal bloco é a informação. Realmente, é perguntar sobre informações. É um dado importante. Toda vez que vincula na imprensa, tanto escrita como televisiva, alguma informação de previdência, no dia seguinte a gente tem um aumento muito grande de demanda. Então, esse tipo de informação é muito forte na central. Informações básicas de benefício em resposta ao que pode ter sido vinculado à imprensa. Outro bloco de informações é em relação ao benefício mesmo. Eu quero agendar uma pessoa que já conhece a estrutura de atendimento do Instituto, que o primeiro atendimento pode ser na internet ou telefone. Então, já liga direto procurando o agendamento. Grande parte dos agendamentos são em busca do auxílio doença, que é a marcação de uma perícia médica. O terceiro bloco de ligações corresponde à ouvidoria. Então, as pessoas podem ligar para o 135 para reclamar, denunciar, elogiar e sugestões. São as quatro situações de ouvidoria que hoje nós temos catalogadas. Então, denúncias são tratadas com sigilo. Então, a pessoa tem toda a segurança quando ligar para o 135. Ela pode denunciar, prestar a própria informação. O nosso sistema não guarda a informação do denunciante em algumas situações, quando ele pedir anonimato. A questão de sugestões vão para as áreas responsáveis do Instituto. Então, se uma pessoa passa uma sugestão de atendimento, melhor de atendimento, essa informação chega até a nossa diretoria. Então, a ouvidoria também tem todo um trato nessa questão da ligação do 135. Então, são os três blocos de ligações que a central hoje recebe de maior intensidade. E qual é o perfil das pessoas que ligam? Todo brasileiro. Todo mundo filiado à Previdência liga em relação aos benefícios. Pessoas querendo se filiar à Previdência Social ligam para saber como proceder essa filiação. A central filia, então ela faz a inscrição. A pessoa passa todos os dados pessoais pelo telefone e recebe em casa depois o número de inscrição que ela se filiou. Aqui, outra questão importante, toda vez que a pessoa ligar para a central, que for pedir um agendamento, for pedir uma inscrição, é importante que tenha em mãos papel e caneta, porque algumas informações que o operador vai passar para ela, é importante ela reter. Por exemplo, horário e data de agendamento. Então, ela precisa anotar para ter certeza de não esquecimento, em especial os documentos. Hoje, digamos, a maior dificuldade que nós temos em atendimento é se o agendamento é longo e a pessoa não anotou quais são os documentos que ela tem que levar. Daqui a 30 dias, daqui a 20 dias, ela pode esquecer algum. E eu não consigo atender plenamente ela na agência. Pode emitir uma exigência para ela retornar outro dia com o documento. Agora, Mário, quais são as novidades aí para o serviço? Vocês estão ampliando, enfim, modernizando. Quais são as novidades? Hoje, a Central 135 conta com dois sites, duas centrais. Uma em Caruaru, em Pernambuco, e outra em Salvador, na Bahia. Nós vamos ampliar para uma central em Palmas, em Tocantins. Hoje, contamos com 1.500 operadores na Bahia, 1.500 operadores em Caruaru e mais agora 1.200 operadores em Palmas. Qual é a nossa ideia? Hoje, a central saturou em alguns horários. Com o aumento da demanda, o aumento da população, o aumento do emprego, entre 10 e 12 horas, segunda, terça e quarta, nós temos uma saturação no atendimento. A entrada dessa terceira central vai permitir ao Instituto que nós não tenhamos essa saturação. Na prática, a saturação, a pessoa liga e a central está ocupada. Ou o seu operador está ocupado. Fora desses horários, normalmente a central atende na primeira ou segunda chamada telefônica, o operador já identifica o cidadão e já começa o atendimento. A terceira central também permitirá ao Instituto ampliar esse atendimento do benefício assistencial. Hoje, o LOAS, em agência, o servidor tem que preencher todos os dados da pessoa e do seu grupo familiar, que é um requisito de acesso ao benefício. Com a introdução da terceira central, nós vamos passar esse preenchimento para os atendentes. Então, quando a pessoa for à agência, vai ter todos os seus dados já preenchidos em sistema e o nosso servidor só vai comparar e identificar se estão corretas as informações prestadas, ganhando tempo também no atendimento de agência. Outro benefício que a central nova vai trazer é uma questão de melhoria no nosso atendimento ativo ou busca de informações junto ao cidadão. Hoje, a central recebe muitas ligações e poucos serviços são ativos. A gente é em busca do segurado. Então, nós introduzimos também a pesquisa de CPF na central. Toda ligação, a partir de agora, vai ser solicitada obrigatoriamente para o cidadão e seu CPF. Nós estamos botando uma estrutura eletrônica por trás dessas ligações para contabilizar todas as chamadas que esse cidadão fez, todos os assuntos que ele pediu. E quando a gente identificar que um cidadão ligou duas ou três vezes em busca do mesmo assunto, a gente vai identificar duas situações. Ou o cidadão não foi bem atendido nas ligações anteriores, a gente vai solicitar uma nova capacitação dos atendentes, porque não foi pleno o primeiro atendimento. Ou a gente realmente identifica que esse cidadão quer esse serviço e ele está tendo alguma dificuldade em acesso. Então, a gente vai entrar em contato com o cidadão e tentar resolver o problema dele para não ficar ligando repetidamente a central. E esse sistema eletrônico da central também vai ser direcionado para as agências. Então, as pessoas que vão em busca das agências repetidamente por alguns assuntos, a gente também vai tentar entrar em contato com essas pessoas para tentar solucionar o problema para não ter que ir reiteradamente às agências. Bom, essa ampliação, então, vai desafogar o sistema. Eu queria saber como é a capacitação desses atendentes. Enfim, eles recebem algum treinamento, alguma orientação especial? Sim. Os atendentes hoje são capacitados em dois grandes blocos, ou dois principais blocos de capacitação. Uma é uma capacitação técnica. Ela é prestada junto com profissionais das empresas contratadas e dos servidores da Previdência. Essa capacitação técnica é a legislação previdenciária. Então, todas as regras para acesso ao benefício, todas as regras de filiação, todas as informações de revisão, recursos junto à Previdência, ele é capacitado em um bloco de treinamento antes da operação. O segundo bloco é a questão de qualidade de atendimento. Então, como se comportar em uma ligação telefônica, o estilo de... até questões de... De ter paciência, de saber ouvir, de saber explicar. Isso. Na realidade, como nós temos vários estados, tipos de linguagem diferentes, isso o nosso operador também é treinado para tentar captar também algumas situações que, às vezes, até o linguajar é distinto entre o operador e o cidadão que liga, dependendo da região de origem da ligação. Bom, depois desses dois blocos de capacitação, esse operador passa por prova. Então, a empresa e o instituto só aprovam ele para a operação, para ir realmente atender a ligações, se ele tiver o requisito mínimo aprovado. Então, ele tem que passar em uma prova também. Não passando a prova, infelizmente, esse operador não pode ir para a operação, propriamente dito, atender a ligações. Semanalmente, as centrais participam de treinamento dos operadores. Depois de tudo feito, primeiro bloco, segundo bloco e a prova feita, esse operador, todo o período dele em central, ele é recapacitado, vamos dizer assim. Toda semana, a gente identifica quais são as informações que passaram, por exemplo, pela imprensa. A imprensa hoje está falando muito de aposentadoria. Passa de novo uma capacitação para o servidor sobre aposentadoria. Porque a gente sabe que as ligações vão ser muito focadas em aposentadoria na semana seguinte. A imprensa falou em revisão. Então, chama todos os operadores, passam de novo na legislação de revisão. Porque a gente sabe que na sequência vão ter essa demanda. Ligações, demanda de revisão. Então, durante toda a operação, semanalmente, os operadores passam por uma... Tem um cronograma de capacitação e de modernização das informações. A nossa legislação também é muito volátil. A legislação previdenciária muda muito rápido. Então, dentro de um ano, se cria um benefício, troca regras de benefício. Isso também tem que trazer todos os operadores. Todo mundo tem que estar sempre bem informado. Hoje, o nosso desafio é sempre ter 4.200 operadores capacitados. Bom, vamos agora dar o serviço. O 135 funciona? Em que horário? Essa ligação tem custo? Enfim. A ligação do 135 é de graça, feita de telefone residencial e de terminal público, o famoso orelhão. Então, não tem custo para o cidadão. E de celular é um custo local, ligação local. Funciona de 7 horas da manhã às 22 horas, de segunda a sábado. Então, o cidadão pode ter certeza que a central tem toda a segurança possível para a sua ligação, funciona nesses horários, e os custos são gratuitos, se publicou o orelhão, e a questão do celular ainda é o custo local. A gente não conseguiu superar esse nosso desafio. Tá certo. Então, Mário, muito obrigada pelas suas explicações, obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista. Outras informações, então, na página do Ministério da Previdência Social. E se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia, e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.